Ela passou na minha rua, mudou a situação Que bambinho mais bonito, parece meu violão Eu passei foi de cavalo, de violão, de violão Eu tirei algo, levou a minha vida por favor Mas eu comprei isso aqui, que a minha vida me rolou Eu enchi minha fazenda e tornei com meu aluno Senta no fazendeiro, em pregoia não tem dinheiro Fica no fazendeiro, tá vendo? Uma paga Senta no fazendeiro, em pregoia não tem dinheiro Fica no fazendeiro, em pregoia não tem dinheiro Senta no fazendeiro, em pregoia não tem dinheiro Senta no fazendeiro, em pregoia não tem dinheiro Até o esquino do bicho Ela passou na minha rua, mudou a situação Que bambinho mais bonito, parece meu violão Eu passei foi de cavalo, de violão, de violão Eu tirei algo, levou a minha vida por favor Mas eu comprei isso aqui, que a minha vida me rolou Eu enchi minha fazenda e tornei com meu aluno Senta no fazendeiro, em pregoia não tem dinheiro Fica no fazendeiro, em pregoia não tem dinheiro Fica no fazendeiro, vai, bebe uma paideira Ai, senta no fazendeiro, em pregoia não tem dinheiro Fica no fazendeiro, em pregoia não tem dinheiro Ai que chuva! Ôs meninos tudo bem com vocês? Pra quem não conhece, eu sou o Juninho Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, dois? Só derrubada. Oi, Junião, bom dia, cumpadre. Alô, homem, bom dia. Como que você tá, louco? Ah, tá mais ou menos, cumpadre, mais ou menos. Mas você é louco, rapaz? O que aconteceu? O que aconteceu? Fala pra mim. Ah, bebe dano, bebe dano umas cagadas, bebe. Mas você é louco? As vacas parou de dar leite? Não, as vacas estão dando leite pra caventar, leite pra mais de... Nossa, de quilo. Mas então, olha as galinhas que parou de botar, então. Ah, as galinhas tá botando pra mais de metro. Nunca catei tanto louco de galinha igual tô catando. Mas se não é isso, o que aconteceu então? Nossa, essa chuva não para não, mano. A mulher, cumpadre, a mulher tá duro de mexer, duro de mexer, tá ruim de lidar, bebe. Mas nossa, a comadre afrontando o senhor. Ah, não acredito. Meu amor do céu. A mulher toda vez briga comigo, briga comigo, joga as panelas fora. Ai, faz umas alas em casa, rasga tudo as minhas roupas. Faz um forfé, ó. Faz um forfé. Ai, toda vez ela quer ir embora pra casa da mãe dela. Toda vez ela quer ir embora pra casa da mãe dela. Ah, mas você é um homem sortudo então, louco do céu. Mas sorte por quê, louco? Mas che, coitado. Você tá de bom então, porque quando eu brigo com a mulher minha, ela faz o contrário. Ela manda trazer a sogra pra cá. Inscreve no canal, deixe seu like. Vou deixar dois vídeos pra vocês no final. Tamo junto, valeu, é nóis e fui! Tchau, tchau.